Tão importante quanto acabar com o foco de mosquitos que podem transmitir doenças é proteger a casa e cuidar da pele. Alguns pequenos hábitos podem fazer a diferença na hora da prevenção contra os mosquitos, entre eles o uso de repelente e a instalação de telas em portas e janelas. Raquete na mão que a aula de caça aos pernilongos e mosquitos vai começar. O professor é o Henrique, que para os mais íntimos é chamado de Rick. O garotinho de apenas um ano e nove meses se diverte enquanto espanta os insetos. Ele faz até aquela busca rigorosa embaixo da cama. A raquete é uma das ferramentas para combater os mosquitinhos, mas a criança e a família utilizam vários outros métodos. Sempre à noite, Rick, a gente acende as luzes e procura se tem algum pernilongo à vista. sacode a cortina, porque às vezes eles estão escondidos atrás da cortina, debaixo da cama, às vezes até lugares mais escuros. Então, a gente já procura, já mata com a raquete e depois faz o procedimento, depois do banho, passar o repelente, colocar um pijaminha de manga comprida, se a criança dormir no ar-condicionado, porque ajuda que aí você passa o repelente só nos pezinhos e não passa na mãozinha porque a criança evita de levar na boca também. Entre as formas de combate aos insetos está o cortinado. É esta proteção que fica sobre o berço da criança na hora de dormir e impede a chegada dos pernilongos. Além disso, ela tapa com um pano os locais possíveis dos bichinhos entrarem e se vale do ventilador para espantar os que conseguem entrar. Os repelentes também ganham destaque nesta época do ano. Segundo este farmacêutico, a procura pelo produto subiu quase três vezes nas últimas semanas. A população tem procurado muito para se precaver do número de casos que está tendo na cidade, então a procura aumentou muito, em torno de três vezes mais do normal. Um dos motivos que pode explicar a crescente na venda dos repelentes é a disparada dos casos de arboviroses em Governador Valadares. Até o momento, foram registrados 2.061 casos de dengue, 188 de chikungunya e 5 do vírus da zika. No entanto, é preciso ter atenção sobre a maneira correta de aplicar o insumo na pele. A principal dica é que o repelente tem que estar na última camada da pele. Se a pessoa faz algum tipo de loção, de perfume, que passe, espere uns 15 minutos e depois passe o repelente. E procurar evitar produtos com perfumes, porque atrai mais insetos. Além de seguir as orientações de combate à proliferação do Aedes aegypti, é bom prevenir e manter os mosquitos fora de casa. Nesta hora, entra em ação as telas de janelas e portas. Feitas com materiais específicos, elas vedam o ambiente para que os bichinhos não entrem. A tela é a única forma de você manter o mosquito fora de casa. É muito importante que você elimine o foco da dengue, mas para manter o mosquito fora de casa e a casa ficar confortável, só mesmo com tela. Residente no bairro Morada do Vale, Ricardo optou por telar todas as portas e janelas da casa onde mora. Como a região tem muitos lotes vagos, o morador relata que esta foi a única maneira encontrada para conseguir ter tranquilidade e não dar chance aos parasitas invasores. Não existe nada melhor do que este aqui, telas. Antes dessas telas, aqui em casa, era um sofrimento, porque o bairro aqui tem muito lote ainda, muito mosquito, não só penilongo, também o tradicional mosquito. Depois da colocação dessas telas nas janelas e nas portas, acabou o problema 100%. 100%